Olá, galera! Tudo bem? Estamos hoje, mais uma vez, juntos resolvendo a última prova para técnico-administrativo do Ministério Público da União, prova de 2013. Hoje, nós vamos resolver a segunda questão da nossa série de questões da última prova. E olha só o que foi cobrado da última vez. Relativamente ao MPU, julgue os itens a seguir. A Constituição Federal autoriza o MPU a exercer a representação judicial da Fundação Nacional do Índio em casos excepcionais e, ainda, relacionados à defesa dos direitos das populações indígenas. Nós temos aqui duas informações que muitos caíram no peguinha da banca. Para respondermos essa questão, a gente tem que ter em mãos a Constituição, especialmente o artigo 129. O artigo 129 trata das funções institucionais do Ministério Público. E dois incisos vão responder a esta questão. Artigo 129, inciso 5 e, ainda, o inciso 9. Olha só o que diz o inciso 5. Que cabe, então, ao Ministério Público, como função institucional, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Então, olha, defesa e direitos das populações indígenas, ok? Só que o inciso 9 ainda prevê exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. A Fundação do Índio, FUNAI, é uma entidade pública. Então, não é possível essa representação judicial da Fundação Nacional do Índio. Muitos caíram no peguinha, esqueceram da amplitude desse inciso 9 e marcaram como certo. Mas não, ela está incorreta. Não caia no peguinha da banca. E, nesse mesmo ritmo, o nosso curso de 160 questões, aumentamos aqui o número de questões, que nós estamos trabalhando questões comentadas e inéditas. São questões inéditas, não são questões do último concurso, não. Nós temos 8 aulas, serão 8 aulas. Já foram entregues 6 aulas, ou seja, vocês têm acesso já a 120 questões para ir treinando a legislação específica. Passe lá no site eleitoralcombruno.com.br e adquira já o nosso curso. Um grande abraço para vocês. Me sigam no Instagram, arroba professorbrunoeleitoral. Acompanhe as dicas diárias. Qualquer dúvida, manda por e-mail também o seu questionamento. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho